Nós estamos em Caruaru, 25 de setembro de 2021. Estamos aqui com grupos de irmãos para denunciar os atos ilícitos da IADPE na presidência do pastor Ailton José Alves. Tem uma notícia que já está se espalhando pela cidade do Recife e pelo Agreste Sertão, Mata Sul e Mata Norte. Uma pergunta e uma curiosidade. Pastor Ildo Júlio, pastor desta igreja, é verdade que o senhor tem um filho fora do casamento? E se ele já tem mais ou menos 20 anos de idade? Se for verdade ou não, nós gostaríamos como membros da igreja, congregados e frequentadores da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. O senhor tem condição de dizer se é verdade o que estão dizendo, que o senhor tem um filho fora do casamento? E o senhor tem condições de continuar à frente dessa igreja? Sendo acusado de uma prática dessa, pelo menos venha e se explique. Ailton Júnior, renuncie! Saia de Caruaru, enquanto a justiça divina não venha sobre a sua vida! Fora! Ailton José Alves, renuncie à igreja de Recife, você e toda essa diretoria envolvida em desvios de conduta. Basta! O céu não suporta a profanação do altar que a sua vida trouxe a esta igreja. Fora! Fora! Ailton José Alves, fora a justiça Alves, fora toda diretoria e fora toda a condição de desvios de conduta. Senhores Abreus, homens de Deus, muitos dos senhores são meus amigos, sejam homens de valor, profetas de Deus, honrem a chamada! Não sejam covardes! Mas hoje, senhor Ailton José Alves, toda a igreja, o estado de Pernambuco, o Brasil e o mundo, sabe quem são os canaias dentro da Assembleia de Deus Pernambuco. Sabem quem são os supostos quadrilheiros da Assembleia de Deus Pernambuco. Homens simples, mulheres simples, orando, intercedendo, mantendo essa igreja de fé, uma igreja de história, uma igreja, irmãos, que ainda tem homens de bem, homens de Deus, homens que, talvez, muitos deles acobardados, porque se submetem a uma liderança caída, uma liderança tirana, uma liderança déspota. E aí, nessas faixas, irmãos, estão as perguntas que pastores não têm coragem de fazer ao presidente da nossa igreja. Que esse presidente não dá liberdade para homens que têm homens que têm vida noção. Olhem os seus olhos e lhe perguntar. Senhor Ailton, eu, irmão João de Carvalho, que desde o princípio tenho vindo ao senhor, aponte algo que desabone a minha conduta, senhor Ailton. Eu quero olhar nos seus olhos agora. Olhe para mim, senhor Ailton José Alves. Tenha coragem, tenha hombridade para convocar uma reunião de obreiros, senhores obreiros, homens de Deus, muitos dos senhores, que são meus amigos, sejam homens de valor, profetas de Deus, honrem a chamada. Não sejam covardes. Mas os senhores estão se deixando levar. Os senhores estão se autodesmoralizando. Nós temos nessa igreja Assembleia de Deus hoje. Uma igreja de história. Uma igreja que teve presidentes que antecederam o atual. Homens de Deus, homens de oração. Homens que resolviam tudo na oração, no joelho, e não buscando ajuda na polivicagem. Não buscando ajuda em conchados. Mas homens de verdade, homens de posicionamento, nós estamos aqui hoje, cumprindo, repetindo, o capítulo 23 do livro de Mateus, que está escrito no versículo que veio. E Jesus falou perante a multidão, e perante os discípulos e apóstolos, que estavam com ele. chamando os homens como os senhores, e fariseus hipócritas, sepulcros caiados, serpentes, víboras, homens iníquos. O apóstolo Paulo, ele orientou a igreja aos colossenses e disse, irmãos, tenham cuidado com esses homens, para que eles não façam de vocês presas suas. Muitos de nós aqui, somos aprisionados, Ailton. Nós temos uma notícia, que logo, logo está sendo publicada. Um cantor, em uma área em Recife, tem os prints, e um determinado coordenador, esta semana, mandou uma mensagem, por ordem do senhor, senhor Ailton, mandando, as irmãs que dirigem o Círculo de Oração, os dirigentes de congregação, não dá mais oportunidade a este cantor, porque ele atendeu o convite, da Assembleia de Deus, novas de paz, do pastor Francisco Técio. Mas na audiência, o senhor disse perante o juiz, quando foi inquirido, que o senhor não persegue ninguém, que os crentes da Assembleia de Deus, os obreiros, são livres, para visitar outras igrejas, e aí eu quero desafiar, os obreiros, aqui da cidade de Caruaru, uma geração de obreiros doentes, uma geração de obreiros, acobardados, quero desafiar, um único presbítero, aqui de Caruaru, que venha aqui, ou diga em qualquer lugar, que tem liberdade, de visitar, uma outra igreja séria, de visitar o seu irmão, que às vezes é pastor, ou obreiro, na igreja batista, na presbiteriana, pelo contrário, os senhores aceitaram, aqui no púlpito desta igreja, por ocasião da posse, do atual gestor, que é filho do presidente, o presidente falar, em seguintes palavras, que não se admite, um presbítero da Assembleia de Deus, preparar os seus filhos, educar os seus filhos, para ser crente da batista, da presbiteriana, ou de outra igreja, queremos aqui, na cidade de Caruaru, mais uma vez, pedir perdão, em nome da nossa igreja, viu seu Ailton, o senhor, e os seus advogados, dizem, mas quem deu ordem, no nome de quem, em nome de Jesus, e em nome da igreja santa, nós estamos dizendo aqui, pedindo perdão, aos presbiterianos, aos batistas, aos congregacionais, que esta igreja, Assembleia de Deus, os obreiros sérios, mesmo os acovardados, honram, e respeitam, as demais igrejas, no túlpito, desta igreja, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de raiva, o senhor Ailton José Alves, disse a seguinte frase, o obreiro, tem uma vida íntegra, uma vida, sem, sem manchas, uma vida, exemplar, e vem, um moleque, foi essa expressão que ele usou, e vem um canalha, mas hoje, senhor Ailton José Alves, toda a igreja, o estado de Pernambuco, o Brasil e o mundo, sabe, quem são os canalhas, dentro da Assembleia de Deus Pernambuco, sabem, quem são, os supostos, quadrilheiros, da Assembleia de Deus Pernambuco, porque o senhor, nos chamou de quadrilha, o senhor, inclusive, mentindo nos processos, disse que nós queremos, nos apoderar da igreja, o senhor, mentindo nos processos, disse que essa igreja, tem um milhão e meio de crentes, nós sabemos, que a igreja não chega, a 800 mil membros, tanto é que nos processos, os seus advogados, contrariando as suas mentiras, colocam lá, em torno, de 700 mil pessoas, enfim, meus queridos irmãos, esta é a verdade, nós estamos aqui, sob oração, sob sacrifício, fazendo a obra de Deus, e dizendo, não a corrupção, que tudo seja feio, para honra, glória, em nome daquele, que é o dono da igreja, vem! Amém! 25 de fevereiro, 21 de dezembro, 21 de dezembro, estamos na cidade de Caruanu, Bom, irmãos e irmãos da Igreja Evangélica Tempré-de-Deus e a BPE, nasceu aqui uma notícia que todos já sabem, que desde o ano de 1998, um cidadão por nome de Ailton José Alves tomou posse da presidência da Igreja e durante muitos anos vem administrando essa Igreja como se fosse propriedade particular sua. E os membros da Igreja Evangelista do Brasil estão suportando mais essas tiras de guerra administrativa, aonde todos os estados administrativos são baseados na sua família. Aprenda, casa de prédio, apartamentos, carros, cuidados e segurança armada. O que seria posicionamento de um pastor, senhora Ailton José Alves? Aprenda, casa de prédio, apartamentos, carros, cuidados e segurança armada. Aprenda, casa de prédio, apartamentos, carros, 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 carros e segurança armada. Aprenda, casa de prédio, apartamentos, carros, 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 carros e segurança armada. Aonde a Igreja deveria trabalhar na arrecadação dos dízimos e ofertas para o bem dos membros da Igreja. Mas aqui em Caruaru, esse povo vive um luxo no salário de 70, 40 mil reais, 25 mil reais, às custas dos crentes, comerciantes, da empregada doméstica, do vendedor de picolé, da feira. E esse povo viajando para a Europa e vocês aqui dando seus dízimos sagrados para que uma família apenas, a família de Ailton José Alves, viva em pleno luxo. Um homem dono de fazenda, dono de prédio, dono de uma emissora de televisão paga com o dinheiro dos crentes. Estamos aqui para denunciar de forma beníssima, respeitosa, respeitando a instituição evangélica da vida de Deus, falando em mãos, não deixando de denunciar os erros desses acordos que foram exigidos durante 20 anos da comunicação dessas direitos. Todos nós estamos aqui nos juntados a buscar essas informações do canal de Jô Coré, do canal de Jô Coré, de Jô Coré, do canal 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 de Jô Coré. E esse grupo está denunciando a riqueza desse pastor que tem feito tudo de forma errada. Uma igreja que cresceu às custas dos irmãos simples, dos irmãos que pregavam o evangelho sem interesse financeiro. E hoje essa igreja infelizmente é administrada por esses senhores que não tem condição nem de serem segurança da igreja. Esse pastor Ailton José Alves, investigado pela DRACA, pela Polícia Federal, por desvios de conduta, por não estar prestando contas do dinheiro da igreja aos crentes, aonde se entra muito dinheiro, ao invés de estar a serviço dos crentes. Esse dinheiro está sendo colocado para esses pastores que não têm coragem de trabalhar, que não sabem o que é um expediente de 12 horas de trabalho, oprimindo os crentes, querendo até mandar na vida os crentes, impedindo que os crentes visitem outras igrejas, que respeitem as autoridades constituídas, como em um vídeo o pastor Ailton, ele mesmo publicou, dizendo que a justiça, os governos, são tudo obras do maligno. E nós, como crentes, sabemos que a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus. A igreja evangélica Assembleia de Deus, uma igreja que cresceu com irmãos simples, pessoas que o modo provia, irmãos analfabetos e sem analfabetos, hoje administrada por um pastor envolvido em corrupção. Tudo isso investigado pelas autoridades competentes. O homem que tem fazenda, o homem que tem prédio... Vamos trocar as faixas daqui a pouco. Investigado, causando obstrução de justiça... Rapaz do Senhor, meus queridos irmãos, como informado, estamos aqui na cidade de Caruaru, está aqui o templo-sede da nossa igreja na cidade de Caruaru. Estão aí as faixas. Pastor Emanuel, que conhece os bastidores dessa igreja, desde a época da morte das idosas, provocadas, infelizmente, pela família Alves. Estão aí as perguntas, irmãos, que os obreiros, infelizmente, essa geração de obreiros medrosos, acobardados, eles não têm coragem de fazer as perguntas ao presidente Ailton José Alves. Então os irmãos estão aqui colocando em prática o capítulo 23 de Mateus, quando Jesus... Mateus escreve no versículo primeiro, que Jesus falou para a multidão e para os discípulos e apóstolos que estavam com ele, chamando esses homens. E hoje aqui, esse povo representante de Jesus, diz que Ailton e o seu pessoal são sepulcros caiados, fariseus hipócritas, homens mentirosos, homens que estão enganando a igreja, homens que não merecem mais o respeito do povo de Deus, homens que estão sentados na cadeira de Moisés, porque Deus ainda permite, porque o tempo é dele. Nós não estamos aqui para resolver nada. Estamos apenas fazendo as denúncias, mas sabemos que o Deus dono da igreja há de resolver. E aí, senhor Ailton, está a pergunta, onde estão os 200 mil reais, que o senhor recebe todo mês e não presta contas? O senhor acha justo 200 mil reais de salário, entre benefícios, benesses e penduricalhos? Está aí, meus irmãos. Mais uma pergunta. Pastor Ailton, o homem que prega o céu, mas vive pensando apenas nas riquezas da terra, fazenda, casa de praia, apartamentos, carros blindados, segurança armada, etc, etc, etc. Tudo que homens mundanos pensam. Está aí mais uma pergunta, senhor Ailton. Essa pergunta, aliás, essa frase, é de autoria do senhor. Mas por que o senhor entende isso? Fundamentado em que texto bíblico? Quero empurrar todos vocês no céu. Faça isso não. Nem o Espírito Santo empurra, ele conduz. Glória a Deus. O recado está sendo dado. É. Senhor Ailton, como diz o presbítero Eduardo Cândido, o recado está sendo dado, meus irmãos. Estamos aqui fazendo a obra de Jesus, a obra de Deus. Pastor Ailton, por que era omitir ser o dono da Rede Brasil, que todos sabem que o senhor é o dono, da Rede Brasil de TV, usando de fachada, senhor Ailton. Associação AACLC. Por que isso, senhor Ailton? Senhor Ailton, me diga, qual a razão, senhor Ailton, de não prestar contas da administração? Por que não institui o portal de transparência? Como disse o seu advogado, totalmente desequilibrado e fora de si, mentindo e enganando e fazendo infantilidades perante o juiz, o Peixoto, disse que a igreja não tem obrigação de prestar contas. Que bela frase de um advogado, de um homem formado em direito, feito uma vergonha. Senhor Ailton, investigado pela DRACO, pela Polícia Federal, envolvimento em rachadinha, juntamente com o deputado federal Adalto Santos, juntamente com a ex-vereadora Aimee e mais outras pessoas. Senhor Ailton, em nome de Jesus, responda para a igreja. O nosso objetivo aqui não é confrontar o senhor, não, a sua pessoa, não, mas confrontar os desvios de conduta, os graves pecados cometidos pelos senhores. que Deus tenha misericórdia da nossa igreja e que Deus tenha misericórdia da sua vida, pois talvez ainda haja esperança. saíram de exercícios, que Galenús e outras cidades aqui do estado de Fernando, que se dispuseram com coragem, conforme está escrito na parábola, Se vós permanecesse nos meus discípulos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Essa mensagem que muitas vezes é falada para pessoas que ainda não têm experiência de conhecer a Jesus Cristo. Mas essa mensagem que Jesus estava falando para os seus discípulos, eles procuraram imitar os ensinos de Jesus. O Brasil recebeu o evangelho do Brasil ainda no centro de senhora, dado a vista de forma organizada, mesmo que outros países. Como a Grécia, os Estados Unidos e uma parte da Europa. Os nossos pais da igreja pregavam o evangelho, não tinham salário, e os Estados Unidos e uma parte da rua pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que esses homens aqui, por nome de Ailton João, de Ailton Júlio, pastor desta igreja, eles não estão imitando a Jesus Cristo, nem seguindo os seus exemplos. Como é que o homem viaja para os Estados Unidos, para a Europa, enviaia o padre pelos crentes. Como é que o homem é dono de uma emissora de TV. Como é que o homem, pastor de uma igreja, anda encarportado, com segurança, armado, numa verdadeira milícia, policiais, militares, que ao invés de estar trabalhando para o Estado, muitas vezes se passa pela vergonha, de estar servindo a um cidadão como esse, quando Jesus não tinha segurança. Quando Jesus, até o jumento que foi entrar na cidade, Jesus nem pediu emprestado. Daria para você, hein? Os carros blindados. Josué Augusto, Zimbardo, José, Eduardo Campos, e muitos outros irmãos que têm denunciado os seus atos ilícitos na administração da igreja, não se calarão. Nós temos a condição de Deus. Se você pedir para que os seus policianos mandem tirar as nossas vidas, diz a palavra, até as pedras clamarão. Não adianta calar os homens de Deus, homens que se ajoelham, que não ganham o salário da igreja, mas têm coragem de denunciar os atos ilícitos. Essa igreja, quando chegou em Caruaru, chegou para pregar o evangelho de salvação. Hoje, é uma igreja interessada em discos e ofertas, não pela falta de seriedade da igreja. A igreja evangélica, sem lé de Deus, continua e continuará sendo uma igreja séria, mas, infelizmente, está sendo administrada por um pastor envolvido em corrupção, investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público de Canembuco e pela trágua. com a vergonha, uma vergonha para o evangelho. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, a frase conhecida de Jesus, é que de graça recebeste, recebeste, de graça dai, como se admite que um pastor ganha um salário de mais de 200 mil reais, com toda regalia, às custas de membros sérios da igreja evangélica Assembleia de Deus. parem de contribuir para que esses homens peçam perdão e renunciem à presidência dessa igreja. Isso tem sido um escândalo, não porque nós estamos aqui, porque estamos cumprindo um papel profético. Nós pregamos a renunciação, não podemos admitir que esses senhores continuem pecando e ministrando a palavra de Deus e repito novamente, eu nem sou profeta, nem sou filho de profeta, nem preciso da autorização do pastor Ailton José Alves para dizer a ele, Ailton Júnior, renuncie, saia de Caruaru, enquanto a justiça divina não venha sobre a sua vida. Ailton José Alves, renuncie à igreja de Recife, você e toda essa diretoria envolvida em desvios de conduta. Basta! O céu não suporta a profanação do altar que a sua vida trouxe a esta igreja. Fora Ailton José Alves, fora Júnior de Alves, fora toda diretoria e fora toda a condição que a gente volta.